A operação foi direcionada para cumprimento de mandados de prisão contra suspeitos envolvidos em crimes como furto, roubo, receptação, organização criminosa e, principalmente, o tráfico de drogas. Foram detidos nove homens com idades entre 18 e 61 anos e duas mulheres de 25 e 48 anos. Todos os suspeitos foram encaminhados à 6ª Delegacia Regional de Alegre, de onde seguiram para o sistema prisional. A operação foi conjunta das forças policiais, com apoio do Ministério Público e da comarca de São José do Calçado, que identificaram as ações criminosas e expediram os mandados.